Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha. Hoje eu tive uma ideia de gravar um vídeo, cara, se vocês observarem por aqui, eu tenho vários celulares antigos, né? É uma coisa que eu gosto muito, cara, eu sou colecionador de celular antigo. E eu falei assim, cara, como será que os youtubers da época utilizavam, por exemplo, os celulares para gravar? Da época que eu digo, é de 2010 pra trás. Que depois de 2009 veio o iPhone 3GS, já veio com a qualidade boa, a câmera, e só foi melhorando as coisas, né? Mas olha aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês como seria... Vamos ali inventar um review, por exemplo, do meu aparelho Pioneer ali, do aparelho de som do carro, né? Vou inventar um review mostrando como seria esse aparelho aqui gravando o próprio review. Dá uma olhada aqui, olha a tecnologia. Ah, é louco, fi! E a câmera dele é 2 megapixels, correto? Então tem bateria, tem tudo aqui, eu vou colocar nele aqui e vou começar a fazer essa gravação. Cara, olha como era chique a caixinha, cara. Ó! Coloca aquele... Caramba, esse aqui era... A última, só a nata tinha esse aqui, era o LG Shine, se eu não me engano. Então eu vou criar tipo uma espécie de review ali no som do carro lá, só pra mostrar mesmo pra vocês aí. Então a qualidade, vocês já imaginam como vai ser, né? Nem eu sei como vai ser a qualidade. Aí depois eu faço, por exemplo, um outro review com o V3... Eu tenho o V3, cadê? Tá por ali o V3. Tenho o V3, tenho o iPhone 3GS, tenho o iPhone 4, tenho o Nokia N71... É, Nokia N71... Nokia N71, perdão, vou fazer uma gravação com esse aqui também depois. Esse aqui já tem 3.2 megapixels de câmera, esse aqui já é... Pelo fenômeno. E tem esse Nokia aqui que eu coloquei pra carregar também. Esse Nokia aqui, eu não lembro qual que é a especificação desse Nokia aqui, ele é o Nokia 5233. Tá até ali em cima, de cabeça pra baixo a caixinha dele aqui. Não sei quantos megapixels, tá até apagado aqui. Tem alguns poucos megapixels desse celularzinho aqui também, então eu vou fazer uma gravação com ele. Deixa eu ver se ele tá ligando aqui. Coloquei pra dar uma carguinha aqui. Ó, vibro. Vou limpar aqui a telinha dele. Tá meio riscadinho. Mas olha aqui. Ainda mais pra fazer um barulhinho. Ó, tá aparecendo a minha luzinha ali. Ó. Ainda desligou? Ah não, ligou aqui. Vamos ver se vai focar aqui A câmera dianteira do meu Mi Note 10 Lite Mas ele tem várias coisinhas aqui Tem câmera, eu vou tentar aqui Depois fazer uma gravação com ele Já carregou 100% Aí depois eu faço, por exemplo, um outro vídeo Mostrando a suspensão da Saveiro Com esse Nokia Mostrando Os apliques da Surf Com esse celular Ah, eu tenho um V3, vou fazer com o V3 também Vamos ver o que vai dar Daí dá pra vocês compararem a diferença da qualidade De como era antigamente Dá pra gravar com a GoPro também Uma coisinha pra poder filmar Cara, eu tô muito ansioso pra ver como vai sair Esse LG Shine Deu uma carguinha nele, já tá funcionando Agora vamos lá gravar Aí eu solto aqui pra vocês Tchau, obrigado, valeu Tá filmando Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Como era difícil antigamente fazer esse tipo de gravação Pra passar, na verdade As informações pra as pessoas que assistiam o YouTube O YouTube na verdade Ele não era nem tão difundido pra isso Mas já tinham pessoas que utilizavam E faziam tutoriais ou algo parecido Então eu vou mostrar pra vocês aqui As funcionalidades do meu som Gravando nesse aparelho aqui LG Shine É um LG de 2007 Correto? Antigueira Eu consegui fazer ele funcionar Aí tava com a bateria A bateria dele não tá estufada Mas ela tava sem funcionar Aí eu dei uma carga no outro carregador Aquele carregador externo E ela voltou pra funcionar e carregar normal Então eu vou pôr aqui agora Vou começar a gravar a partir de agora Desse LG Shine A gente vai até entrar aqui nas funcionalidades Vamos achar aqui onde era a câmera dele mesmo Menu Multimídia Câmera de vídeo Bom, aqui tá na câmera de vídeo Gravando já Então eu vou começar a gravar aqui E mostrar as funcionalidades do meu CD Player Através da câmera do LG Shine Vamos ver o que acontece É nóis Bom, moçada A partir de agora Estou gravando aqui desse Aparelho LG Shine É um LG 970 Se eu não me engano A especificação dele É um aparelho antigo Que eu tenho aqui guardado em casa Eu uso ele como Decoração ali no meu quarto E eu vou mostrar as funcionalidades Desse Pioneer Correto? É um Pioneer com Mixed Max Ó, ele tem aqui Quando ele está desligado Você aperte o botão do meio E tem a opção de você ir no menu inicial Ou no sistema Correto? Tem alguns modos Por exemplo, de alto-falante Ele tem duas saídas RCA traseiras Correto? E você pode deixá-la como subwoofer ou não Pra sair só voz Ou somente o grave Deixa eu voltar aqui No sistema Nós temos aqui, por exemplo A opção de você tirar Colocar Bip Informação no display É correto? O auxiliar é o botãozinho Esse Esse cabinho auxiliar Bluetooth Audio On Spotify Eu deixo desativado Porque eu não estou usando Modo econômico Ele diminui a tela Se deixar off Limpar Bluetooth Você limpa todos os Bluetooth Que foram pareados com ele Ele esquece da memória Controle dos aplicativos Aqui você Quer ver? Você, por exemplo Pode controlar Os dispositivos Bluetooth Pelo som Ou ao contrário Correto? Então tem várias Ó Modo USB Se você desativar aqui O pendrive não funciona mais Tem várias opções Aqui nesse Aparelho Que a gente pode utilizar E ele tem uma configuração Ele é muito configurado Então eu vou ligar aqui Deixa eu baixar o volume aqui Acionou meu módulo Eu tenho que passar as músicas Aqui rapidamente Para que não dê Direitos autorais Correto? Não sei nem como vai ser A captação do áudio aqui Mas vamos lá O meu subwoofer Ali atrás do meu subwoofer Não, perdão O meu RCA Está com a posição de sair voz E a voz completa Não somente o grado do subwoofer Quando você configura Somente para computar subwoofer Ele corta totalmente a voz E manda somente grado Para os falantes lá atrás Para o módulo E aqui está funcionando tudo Eu não posso aumentar muito o volume Porque eu módulo em um condomínio E eu estou com a caixa ali Meio grande atrás Mas beleza Depois que você põe para reproduzir Ele tem outros modos Auxiliar Bluetooth Você consegue parear rádio Fm normal Am Vamos vir aqui Um auxiliar Só para a gente ir Porque aqui não vai tocar nenhuma música Então vamos lá Vou tentar mostrar as configurações Do menu Esse aqui Ele dá um ganho de potência No volume do seu som O meu por exemplo Aqui está no mínimo Está no zero No mínimo não Está no zero O zero vem de fato Se eu aumentar aqui Ele aumenta a potência Que o próprio aparelho Manda para as saídas dele Correto? Mas como eu tenho um módulo potente Não tem essa necessidade É basicamente as configurações normais Normais De aparelhos Pioneer Aí tem várias outras configurações aqui As pré-definidas Eu utilizo a custom Por quê? Porque eu consigo cortar todas as sequências Que eu necessito 12.5 kHz Aqui é o agudo extremo 500 Hz É a frequência Que ele É a frequência mais grave Correto? Então quanto mais Você der volume Aqui nos Em frequência baixa Por exemplo 500 Hz Mais batida vai ter o seu som E assim sucessivamente 80 Hz Por exemplo Se você tem subwoofer Você pode Dar mais Você pode por exemplo Não utilizar tanto esse corte Dando bastante volume Por quê? Porque subwoofer toca em frequências baixas De 30 a 80 Hz Ele toca muito bem Já os woofer não Mas os meus falantes Estão configurados Para tocar nessa frequência 125 Hz É médio grave 200 Hz Já também vai dando mais Para médio grave A partir do momento Que vai aumentando Aqui a quantidade de Hz É A parte média grave Até os 700 800 aqui Ele é médio grave Agora a partir daqui Começa a ficar médio Médio agudo Correto? Então quanto mais Kilohertz Eu vou por 5 Kilohertz Mais agudo é a frequência 8 Kilohertz 12 mil Então quanto mais agudo Você der aqui Mais Voz vai ter no seu No seu sistema de som Então como os meus Alto-falantes são fortes Fortes assim São 350 Hz Mas para a configuração Que o meu módulo Manda Essa aqui é a quantidade ideal Eu tenho 4 correntas Dois tweeters E mesmo assim Eu tenho que dar muita voz Para que lá atrás Não fique somente um grave Acima da voz Mesmo regulando aqui No crossover do módulo Tem que ser Essa configuração aqui Não aparece Mas a configuração É É meio que padrão Cada um Padrão não Cada um tem a sua Gosta mais da sua Iluminação Por exemplo Esse aparelho Tem várias cores Você pode colocar Por exemplo Cor de tecla Diferente Light blue A tecla Está mudando Só a tecla Ali Está vendo Vermelha A cor da tecla Vai mudando Com a configuração Desse celular Acho que assim Vai dar para ver Quando você troca Aqui Está vendo Aqui muda a cor Mas lá na frente Continua mesmo Entendeu Agora se você Por exemplo Quiser colocar Ambas Todas Ou só o display Muda só o display Também a cor do display Ele fica Aqui nos botões Fica uma cor padrão E no display Muda todos Ou Eu deixo sempre Cor de ambos Tipo Ambas as cores Trocam iguais Azul Rosa Branco Vermelho Ambar Laranja Amarelo Green Perde Azul Turquesa Eu deixo sempre Esse light blue Aqui Que ele é melhor Para enxergar Durante o dia Então beleza A cor é isso Esse ajuste Dimer Que você consegue Sincronizar a iluminação Conforme A música Mas Não tem muito Muito isso aqui não O brilho Também O brilho da tecla Vamos ver Como está aqui Está no máximo Tanto da tecla Quanto do mostrador Você pode diminuir Reduzir Aumentar esse brilho A medida Que você Queira Cor do telefone Você pode mudar Ali Cara Tem muitas Opções Nesse Aparelho Que eu acabo Nem utilizando Correto O mix Trax Aqui Ele A funcionalidade Dele Para quem não Conhece Por exemplo Digamos Que você Coloque Num pendrive Para tocar Música Ele Começa A tocar Uma música Dá Uma certa Quantidade Um certo Tempo Dessa música Ele troca Automaticamente Para outra Música É como se Ele fosse Uma mixagem Como se Um DJ Correto Ele vai Junto A música Com a outra Automaticamente E muda E muda E muda De volume Muda Faz a troca Dessa música Eu estou falando Tudo errado Porque isso aqui É uma coisa Que eu não estudei Mas é mais Para eu tentar Mostrar aqui O aparelho Celular Filmando As configurações Como eu falei Como se eu tivesse Lá em 2007 Essa seria a forma Que eu mostrei Para vocês As configurações Do aparelho No módulo Como eu disse Vamos voltar Para o módulo Aqui Esse módulo É um Parampus Trio 3000 Cara Esse módulo Aqui é sensacional Ele já tem A opção De saída Tanto Para a corneta Quanto para Os falantes Nele Ele é um módulo Dois homens Então ele tem Todo tipo de proteção Proteção contra curva Proteção contra falta De bateria Proteção contra tudo E aqui São os níveis dele Por exemplo O nível de bassbust O meu bassbust Aqui está no zero O nível do grave É aqui O nível do agudo É aqui Então você consegue Por exemplo Fazer corde de frequência No próprio módulo Ele tem um crossover Aqui No próprio módulo E somente com Uma entrada RCA Isso aqui já elimina Aquela quantidade Imensa de crossover Que a galera utiliza Por exemplo Eu utilizo um módulo Para corneta Um módulo Para falante Um crossover Para ligar Para poder equalizar Não Não No próprio módulo Módulo barato Muito potente Mesmo E já faz tudo isso Entendeu? Se você entende Mais ou menos Você consegue fazer Regulagem no próprio Aparelho Como eu faço Aqui E fica zero Meu irmão Não precisa Nada disso Daquela quantidade De cabo RCA De crossover Nem de nada Vamos dar mais Um playzinho Aqui Onde ele está tocando Aqui Vou ler o Rafael De novo Não posso aumentar Não posso aumentar mais Que isso aqui Senão o Luizinho Vem atrás Meu suporte Chega Chega E está Baixinho O som Eu tenho Vou ter que melhorar Na verdade O som Depois da Cabine Correto Da parte Da frente Porque eu acabo Não tendo Muito som Eu vou colocar Provavelmente Um kit Duas vias Melhorar Os falantes Da porta E colocar Twitterzinhos aqui Ou na coluna Sei lá Dar um jeito De colocar Os twitters Aqui Para poder Melhorar O som Interno Então É isso Galizado Esse vídeo Aqui foi Mais ou menos Para mostrar Para vocês Como seria Uma gravação De um De um De um vídeo Para o YouTube Demonstrando Alguma coisa Em 2007 Com um aparelho Celular LG Shine Correto Que ainda Funciona muito bem Cara Quer dizer Vamos ver Na hora Que for passar Esse vídeo Para o YouTube Minha capa De Minha capa Da Que ainda Está Em Processo De Fabricação Eu parei Eu consegui Gravar o vídeo Somente Domingo E não Gravei Mais Porque A gente Foi Passar O dia Na minha Irmã Então Eu parei Por aqui Mesmo Mas Agora Só falta Passar Massa De acabamento Lixar E tinta E do lado De lá Fazer Outro Processo Aqui Também Massa De acabamento Nesses Forinhos Que já Estou No O mode Já está Exatamente Como Massa De acabamento Primer E tinta E é Nois Falou